E o Fixa traz duas barretonas, porcão Que bom ponto ali, interessante ali, contra a equipe da Los Grandes Cebolinha levou, fez o trade pra cima do Nefer, olha no Bru Tá com lança na mão, bebê? Tá lá, com lança na mão então, vamos vendo, 10 kit médicos Nego, precisa ser levantado nesse momento, tipo isso Moreira faz pelo planta, agora encontra meia-meia no capa No Bru saiu dali falando, ai, apelão Só papai, vem Los Grandes de novo Teve o jogador derrubado, mas já levantou na sequência também Mais uma vez, nativa Esse lança poderoso, manda rush pro love, Aninha E é por isso que eu estava intrigada com essa safe Duas brigas seguidas, simplesmente trabalhadas em relevo E aqui, o Mengod da Fúria foi levado Eles que estão dentro dessa estrutura já faz um bom tempo Mas sempre se movimentando, bastante preocupados com a possibilidade de um rush ali E acabou abrindo espaço pra tomar um capa e cair E El tomou meia-oito no dano Pega novamente o posicionamento pra dentro da casa Tem um lança na mão do Mog O Mog não, perdão Era o lança na mão do Nick, retificando Santos se envolvendo em confrontos também Biel da Fúria vai ter que sair dali Mamute avançado Tomou o famoso, tomou o dolorido Nicolas, 12-9 na mão 45 deu no capa Mog the boy Corre daí Vai indo de um lado pro outro Agora Nicolas completamente no aberto O Mog deu as costas, pode ser perigoso Puxar Scarvini MRV e Horus garantiram a sua A equipe da Laude vem direto São 7 equipes, 20 jogadores vivos Seguindo na câmera do Will Tá no limite da safe, Will E tá tomando um dano Na realidade, muito próximo ainda Veio, capa pra cima dele Machucou Gel vem rápido Esse gel aí que parece um gel do Bumblebee Will derrubado, eliminado na sequência A Noda também caiu A pressão foi fortíssima pra equipe da Laude Volta pro lobby nesse momento 5 equipes 13 jogadores vivos Lobato Boa bala ali dele Vamos com o MVR Agora parece que vai segurar a linha Pro desfecho Da queda Ou não Porque fixa foi derrubado também Vem bala pra cima de quem? O Nobru que tá ali sim Nobruzinho Pegou uma negativa bem Vai levantar o fixa E já já Teremos o próximo confronto Tanto o Fúria quanto o Kabum Até tentaram se jogar pro gás Foi difícil Por causa da presença da Laude E até outras equipes Que estavam tentando essa rajada E quem está muito bem Dentro dessa próxima safe É o Santos Tem cobertura E tem visão do Corinthians E vão pra cima O Noda jogou uma granada E se matou Querido Noda Aí Debochou Legal Vamos que vamos É o top 3 Top 2 Já Los Grandes Contra Santos Tem a vantagem no Mery Que a equipe da Los Grandes Chama na Neide Por cima MVR Abrindo com o Cross Imprimindo todo o dano Que daram a Jabe no possível Movimentação da Los Grandes Lobato agora pelo gás Cebolinha Chamando o Yukong Olha o lança como vem Só papai pelo outro lado Foi derrubado Juan também caiu Em velocidade Vai avançando Los Grandes De olho Cebolinha ainda MVR Tenta O que dá Los Grandes Booyah Ou a bala Tá já WM Eu não vi se era uma outra WM Ou se era uma P40 Ou uma Barretona Agora eu confesso Que eu não percebi De olho Laude Laude Bem avançado O Will traz Em curta Pra trazer esse primeiro contato Calman Roda O kit médico Do jeito que dá Antunes Bem demais Que bala Do FZ Dano imprimido Muito forte A Laude Já perde dois jogadores Complicou O Antunes Também tá muito Mal tá 2-2 Tá tudo igual O Charlin foi derrubado Pelo Aranha De olho ainda Parece que a Laude Já foi Não Porque o Vínex Tá em pé ali Lá por baixo Vai se movimentando Calman Ainda tá vivo Vai mandando Bala demais Pra cima do Vínex Puxou a WM Chamou na malvada A confiável Noda caiu Finalmente nesse momento Mamute Bala pra cima da SS Também Sempre vai fechando 5 equipes Tá todo mundo caído Vili leva a melhor Pra cima do Aranha Novamente Eu nem vi se a Laude Caiu Aí o Radão A Laude Em sequência A própria SS Apesar de ter Opa Perdão Até me confundi Na verdade O Vínex Tá vivo sim E tá derrubando Mais um jogador ali É importante Capitalizar Tá lá Agora Caiu pra zona elétrica Podemos acompanhar Dead God Também rodando o kit Desesperadamente No gás É pra brigar E B4 Vai cair nesse momento Visto que Fúria Nem Corinthians Nem Santos Vão conseguir Vão lutar Nesse momento Pra falar a verdade Mas temos então Formação Um Santos Com os 4 jogadores Um Corinthians Com os 4 jogadores Muito bem posicionados Os dois Tanto o Santos Conto o Corinthians Acredito que o Santos Tá até melhor E a Fúria lá atrás Com um a menos Aninha E o Santos Em uma situação Extremamente parecida Com a primeira queda Né Rádio Dominando mais de uma estrutura Com várias snipers Da mão Tentando ficar mais ao longe Vai ser a questão Novamente Da forma como o gás Vai bater E como que o pessoal Vai avançar De olho ainda Tá pela Paçoca Equipe do Corinthians Santos O MVR trabalha O limite da safe Santos tenta adiantar Sua rotação Tenta se movimentar Já pro meio da safe Pode ser complicado Muitos gels Foram chamados Tem gelo pra dar E vender por ali Deu até uma esfriada Boss Domina a Paçoca Lobato Foi derrubado nesse momento O Santos que tem 5 eliminações A Fúria tá só papando Cruzeiro Nobru também caiu O Santos aproveitou Muito bem essa vantagem Vamos com o MVR Essa flash cruel Agora É o top 3 Pires ainda vivo Tanto o Mamute Quanto o Biel Desceram fixa Mingode De double malvada Não tá perdoando ninguém Olha a Fúria Tinha uma desvantagem numérica Conseguiu aproveitar Muito bem a desvantagem E converter isso No top 2 Triple kill aí Na mão do Mingode Nossa senhora Como diria o Nobru Ave Maria Doido E tá lá É dia de Fúria Booyah SS ainda tá por ali Chegou o Coríntios Na brincadeira Agora traz pro Ruxadão É muita gente É muita bala Comendo desavisado Olha nego No aberto Bala de vador Escapa deitor Deu o trade Ficou difícil Não veio já Pra levantar o nego Nobru também Já garantiu a sua eliminação Pires levando a melhor Pra cima do bota O Santos Olha o Nobru 12 nova na mão Fechou ali a porta Pra cima do Nobru Vai ter que fazer A vírgula O confronto Pela janela Corinthians Quatro balas Boas eliminações Em cima do Santos Perderam o nego Nesse meio termo De olho E NTZ Também brincou agora Chegou Tá parecendo novela Antunes Antunes e FZ Em cima do segundo andar Do terceiro andar Na realidade Conseguiram ganhar um pouco Mais de tempo E talvez até roubar Algumas boas eliminações FZ No drop Vai ter que sair dali Fixas entra Já começa a rodar O kit médico Dirigindo Nem esperou os jogadores Semana vai embora Daí Fixas Até de guarda da B4 Caindo pra zona elétrica FZ também Não entregou a eliminação Nove equipes Vinte jogadores vivos Lucas Calman Derrubado Só o A1 da NTZ Tá vivo nesse momento Ainda tá cedo pra cair Pires caindo pra zona elétrica Boa Bala do A1 Não dá pra levantar ainda O Lucas Ou dá Não Não Hoje não A chegada da NTZ Foi muito ruim Pro Corinthians Eles estavam vencendo Aquela trocação O Nego Segurou a bala E garantiu Pelo menos Uma derrubada E a outra Foi também garantida Por um colega De equipe Depois a NTZ Chegou Ele acabou sendo eliminado E o Corinthians Já desfalcado No meio do gás Acaba caindo A Laude Hades Que estava no meio De toda aquela confusão Aplicou o Vasari Mas tão bem Que foi pra dentro Da safe E nesse momento A equipe melhor posicionada Pode até tentar Brigar diretamente Pelo Buia Só não comprar aí Lutas Desnecessárias De olho na câmera Da Team Rush Porcão foi derrubado Veio o balaço Pra cima dele Olha o Will Por cima ainda A bala Não conseguiu derrubar O Néfero Começa a aplicar Agora veio pra troca Um belo Tapa Na palhaça do Kria Derrubado E eliminado Na sequência Noda Balasso de Barret Também Foi ele que no final Das contas Ficou com a eliminação Vamos vendo Noda Correndo Posicionado Agora tá muito próximo Já no final da queda Los Grandes Com dois jogadores O posicionamento do Vini Da Kabum Pode ser crucial Ele pode ficar ali O tempo que foi garantir Até um top 3 E você já tinha falado Sobre essa negativa Da represa Né Rádios E o fato dela Poder ser sim Trabalhada Inclusive durante Uma trocação Mas aqui a gente Vê o exemplo Em quesito de sobrevivência Também A Team Rush Parece querer Se aproximar Da Laude E eles se afastam Eita Capa pra cima Do Rafa Derrubado Olha a bala Do Will Também por cima Só que Henrique Tá um pouquinho melhor Vai ter que tancar Um daninho por ali Will Vini da Kabum Levou melhor pra cima Do seu papai Vai capitalizando Olha o Will Entrou da casa Pegou a informação ainda Atentou pra cima Do Vini A Kabum Tá até bem Vini A Kabum Levou melhor pra cima Do Henry também Na sequência O Néfero Foi derrubado Agora pra fechar Laude Booyah O crime da Guarito Foi mais abaixo Vamos ver O que estamos chegando No final É o top 5 15 jogadores vivos Vamos com o Kriya Néfero Boa bala pra cima Do A1 Foi derrubado E eliminado Na sequência MVR Santos Muito bem Que dia Faz o Santos Importantíssimo Mencionar isso Aninha Chegando no final De jogo Mais uma vez Extremamente bem posicionados E com poucos abates Mostrando que estão Trabalhando em torno De estratégia E predict de safe E tá funcionando Muito bem A NTC sobrevive Por um fio E esse fio Tem o nome de Supreme Coisa parecida Que a própria SS fez Garantiu a sexta Colocação pra sua equipe Mesmo com um bom avanço Da Kabum Que na minha opinião Tinha sido bastante inteligente Pois avançou Todo mundo Separado A ponto de deixar Os adversários Confusos Mas Não tem como Fugir do gás Nesse quesito Olha a Nid pra cima Do Supreme Veio a primeira Veio a segunda Levantou o gel Por ali Conseguiu esquipar O dano ainda Quatro jogadores Contra um Henrique Queimando o bala do lança Não consegue encontrar O Supreme Levantou o gel Pra fechar a porta Agora ele conseguiu pegar Começa a amassar Porcão De double barretona Não tem gelo Que fica em pé Vamos com o Santos Top 3 Agora 12 jogadores vivos Todos né Tanto o Corinthians Quanto o Santos Ali são 3 squads Fools Todos eles Com os 4 jogadores Em pé É São 3 equipes 12 jogadores vivos O Santos Trabalhando uma positiva Corinthians Trabalhando uma negativa E provavelmente Este será o próximo Confronto Radz De olho Porque Brigando diretamente Pelo melhor pontuador De hoje Temos Santos Temos Corinthians Disputando Nesse momento Então Vamos ver No que se refere A posicionamento O Santos Está muito próximo Inclusive Do Corinthians Mas está Até talvez Melhor Visto que tem A positiva Se bem que Está tão curto Ali que quem estivesse De baixo Seja melhor Talvez a galera de cima Não consiga cravar A mira Team Rush Agora sofrendo Cria já foi derrubado Vamos tentar garantir Eliminação O Boss Capitalizou mais uma Juan também Começa a se movimentar MVR Capão da Rush Para cima dele Perde o Boss E o próprio MVR Vem para a troca Juan Tenta dar o trade Ainda Vamos vendo Lançado Henry Está cantando Balasso para cima Do Juan Dando demais Tanto de tiro Quanto do gás Já caiu Por ali o Santos Também Corinthians agora No top 2 Junto deles A Team Rush De olho Três Contra O Corinthians Inteiro Será que vai dar bom Nisso O Nobru foi derrubado A Team Rush Pode se aproximar Do seu buia Levanta ainda Por ali Tá Ooooooooh Ai o lança Moço Que trabalho Da equipe Da Team Rush Chama novamente Na granada Agora em desvantagem Total Puxando Forçando Demais Agora para cima No porcão Dois contra dois Ainda dá Não dá para saber Quem vai levar Melhor porcão Foi derrubado O Corinthians Agora tem a vantagem No América Tá lá Timão Booyah